Fila do INSS, você acredita em Papai Noel? Pois é, está chegando o fim do ano, estamos aqui há pouco mais de um mês do Natal e temos uma novidade aqui, o Ministério Público Federal e o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, anunciaram no início dessa semana um acordo para viabilizar soluções judiciais que questionam o prazo para as perícias médicas na concessão dos auxílios e benefícios. Se você ficou interessado, me acompanhe aqui, esse acordo foi realizado ontem e vou trazer para vocês aqui tentando explicar. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma notícia para vocês nessa terça-feira, hoje 17 de novembro de 2020. Eu já vou pedir para você ajudar outras pessoas que também estão aguardando, são milhões de brasileiros aguardando uma resposta do INSS. Então já compartilhe esse vídeo nas redes sociais, pelo Facebook, compartilhe pelo seu WhatsApp, no ZapZap, para ajudar os amigos, para todo mundo ter acesso a essa informação. E é claro, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade de se manter informado, já se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos com notícias, informações e dicas que eu trago todos os dias. O Ministério Público Federal e o INSS anunciaram, nessa segunda-feira, 16 de novembro, um acordo para viabilizar uma solução para os prazos sobre as filas do INSS. O acordo prevê que o INSS fará as perícias em prazos que variam de 30 a 90 dias, ou seja, de um até três meses no máximo é a promessa do INSS. Conforme o tipo de benefício que for pedido, mas o acordo ainda precisa ser avaliado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, no qual tramitam uma ação sobre o tema relacionado lá em Santa Catarina. A situação chegou ao Superior Tribunal Federal porque o Ministério Público Federal no Estado pediu na Justiça que o benefício seja concedido automaticamente se a perícia não for em até 15 dias. Então, algo emergencial lá naquele estado foi pedido, o Superior Tribunal Federal, o Ministério Público Federal pediu que fosse concedido, fosse pago o benefício para a pessoa caso não fosse realizada a perícia em 15 dias. Isso é uma ilusão tremenda, né? Só se acreditar em Coelhinho da Páscoa ou Papai Noel. Mas vamos aqui. Tudo é bem-vindo. São boas notícias, é claro. Nós fazemos votos aí que isso aconteça. Acontece que o Ministério Público recebeu um parecer favorável da Justiça em primeira instância nessa ação que eu citei, que estabeleceu o prazo de 15 dias para a perícia. No entanto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, que é um tribunal superior, você ganha primeiro numa instância aqui, depois vai para um tribunal superior se houver algum questionamento, para haver uma solução, né? Então, portanto, a 2ª instância ampliou o período que foi pedido de 15 dias inicialmente para algo mais viável, um período de 45 dias. O processo chegou a entrar em pauta nos julgamentos do Superior Tribunal Federal, mas foi suspenso por decisão do relator Alexandre de Moraes, o relator do processo, tendo em vista a relevante questão social em discussão. Por quê? São inúmeras as pessoas que seriam ajudadas nessa questão. Por outro lado, aquelas pessoas que perderam no passado, teriam o seu direito ali deixado para trás. É uma questão social, envolve muita gente, merece uma análise melhor. Então, o Alexandre de Moraes, lá do Superior Tribunal Federal, deu uma pausa nesse processo, estão estudando melhor. Apesar de a ação tratar de um caso específico, o ministro do Supremo, os ministros do Supremo já haviam reconhecido a chamada repercussão geral, na qual a decisão a ser tomada vale para todos os processos iguais, similares que estejam na Justiça. Então, assim que esse processo, em relação ao tempo de 45 dias, inicialmente foi pedido 15 dias para se pagar um benefício, assim que ele tiver o julgamento, ele não vai valer apenas para essa pessoa, para esse processo, mas esse julgado, essa decisão vai valer para todos os processos que tenham o mesmo valor aí na Justiça, para todas as pessoas que pedirem uma perícia médica junto à Justiça. Daí a grande importância, o valor social de tudo isso. De acordo com a data aí, contudo, o processo ainda não teve fim, então, de acordo com a data, segunda-feira, ontem, 16 de novembro, prevê que o processo aí vai ter que ter um fim lá no Supremo, mas ainda não tem uma data definida, de acordo com as instituições que participam do acerto. A conciliação firmada estabelece prazos uniformes que abrange nacionalmente, reduzindo demandas semelhantes nas instâncias inferiores. Então, se o Superior Tribunal, que é um tribunal acima de todos os outros, acima da primeira instância, acima do TRF, é o Superior Tribunal, o que ele decidir vai valer para todas as instâncias inferiores, então é muito importante, só que não tem um prazo ali para que isso não tenha uma data exata para que isso aconteça. Bom, para você que já deixou o like aqui, o joinha, vamos deixar de papo furado, vamos continuar o vídeo aqui, falando sobre os prazos propostos aí nesse acordo. Então, portanto, aqui o Ministério Público e o INSS anunciaram um acordo sobre prazos para perícias médicas junto ao INSS. Então, vamos lá, anota aí. Segundo o acordo, depois da aprovação do STF, é claro, os prazos serão os seguintes. Benefício de assistência à pessoa com deficiência, que é o que não tem décimo terceiro, o BPC Loas, tem que ser feito a perícia após o pedido num prazo de 90 dias. Benefício assistencial ao idoso, também um benefício da assistência social, 90 dias. Esses dois benefícios não são previdenciários para quem paga o INSS, mas sim para aquelas pessoas que são assistidas pela Previdência Social, pessoas abaixo da linha da pobreza, que o INSS tem que pagar alguma coisa para ajudar essas pessoas. Então, tanto para com deficiência, como pessoa por idade, por deficiência de qualquer idade, o idoso de 65 anos ou mais, o período aqui, 90 dias, para se ter uma resposta. O prazo na aposentadoria, aposentadoria, salvo aqui a pura invalidez, aposentadoria por idade, também seriam 90 dias. Até agora, nós vimos aqui prazos, os três primeiros itens, prazos de três meses, são 90 dias. A partir da aposentadoria por invalidez comum e também acidentária, ou seja, quando a pessoa fica totalmente incapaz de realizar suas atividades de trabalho, seja por uma doença ou seja por um acidente de trabalho, o prazo para que a pessoa comece a receber o benefício vai ser de 45 dias. Então, um mês e 15 dias aqui, diminuindo. Esse é o quarto item. No quinto item aqui, o salário maternidade seria a resposta do INSS para a pessoa em 30 dias. Vamos aqui para a pensão por morte, um prazo de 60 dias para a resposta, o auxílio-rugue reclusão, 60 dias. O auxílio-doença, tanto comum como por acidente de trabalho, que é o benefício por incapacidade temporária, o tempo necessário para você conseguir voltar, ter condições de realizar suas atividades de trabalho, o tempo de recuperação. Quando você pedir esse benefício de auxílio-doença, atualmente é benefício por incapacidade temporária, o INSS vai ter 45 dias para responder ao mesmo prazo da aposentadoria por invalidez. E, finalmente, o auxílio-acidente, esse INSS vai ter dois meses para dar uma resposta. Pelo acordo, os prazos para cumprir a decisão judiciais serão os seguintes. Então, nós falamos sobre prazos administrativos, ou seja, quando você pede um benefício dentro do INSS, nós falamos o tempo que o INSS vai demorar para dar a resposta para vocês. já compartilhem nas redes sociais, como eu disse, isso ainda tem que passar ali pelo Superior Tribunal Federal, lá em Brasília, mas a questão que o acordo foi firmado ontem, dia 16 de novembro de 2020. Agora, vamos falar sobre os prazos de decisões judiciais que serão os seguintes considerados a partir da data de intimação do INSS. O que significa isso? Você entrou com uma ação na justiça, tem todo um processo, aquele processo tem que ser feito, então não se sabe qual o tempo estimado, não tem como se estimar um tempo, uma vez que cada comarca, cada fórum tem o seu tempo, o seu limite, a quantidade de trabalhos, as provas juntadas ali na documentais, testemunhais, perícias médicas, ou seja, todo um processo, não tem como se pagar uma pessoa imediatamente, a não ser que seja algo muito grave, aí mandado de segurança, mas isso é uma outra questão. Mas, como eu disse, primeiro tem que se passar por todo o processo, a partir do momento que o INSS for intimado, que perdeu, que você ganhou o processo lá do INSS, que ele foi intimado, que perdeu, que ele tem que cumprir, o INSS recebe uma intimação, existe até um processo agora automático, que diz que vai agilizar, vai tornar isso mais rápido, mas a questão, primeiro nós falamos do prazo administrativo, quando você pede algo dentro do INSS, agora vamos falar com um acordo aqui, prazos de cumprimento de decisão na justiça, que serão os seguintes, considerando então a intimação, intimação do INSS, você ganhou o processo, o INSS é intimado, não pode contar se o seu processo demorou um mês, dois meses, seis meses, um ano, depende de cada questão. Vamos lá, ganhou o seu processo, o INSS é intimado, os benefícios por incapacidade, serão pagos em 25 dias, benefícios assistenciais, aqueles como eu disse, que o INSS tem que assistir as pessoas abaixo da linha da pobreza, que se qualificam, é claro, para isso, que tem os requisitos necessários, pessoas que se enquadram dentro do benefício assistencial, essas pessoas, essas respostas também, no prazo de 25 dias, então, tanto no benefício por incapacidade, como benefícios assistenciais, em menos de um mês, o INSS já tem que pagar esse benefício, benefícios de aposentadoria, pensões e outros auxílios, 45 dias, então, um mês e 15 dias aqui, também um prazo excelente, ações revisionais, a emissão de certidão de tempo de contribuição, a averbação de tempo que você ganha na justiça, emissão de boletos de indenização, são 90 dias, então, portanto, três meses para o INSS tomar essa providência, e juntada de documentos de instrução, processo administrativo e outras informações, os quais o judiciário não tem acesso, então, por exemplo, você está com um processo na justiça contra o INSS, pede-se um documento que tem lá no INSS, porque a justiça e o INSS não são interligados, você tem que solicitar aquele documento, o INSS tem que fornecer, aí o advogado do INSS vai fazer aquela enrolaçãozinha básica, porque ele tem o prazo ali em dobro, como é do Estado, às vezes trípulo, se o senhor advogado tem 15 dias, às vezes um mês, no máximo, uma semana, eles têm aí 30, 60, 90 dias, 1, 2, 3 meses para responder à justiça, então, o que acontece a partir de agora, são apenas 30 dias para o INSS tomar uma providência e apresentar a sua documentação no processo quando for pedido pelo juiz. Vamos falar sobre o acordo aqui, o acordo foi feito por um grupo de trabalho que uniu representantes do Ministério Público, o INSS, Secretaria da Previdência, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União e Defensoria Pública, as reuniões começaram aí em março desse ano, então, desde março, eles estão decidindo, não é algo que foi feito aí na calada da noite, do dia, de um dia para o outro, eles estão desde março do início da pandemia do coronavírus, trabalhando em cima desses prazos que seriam viáveis pelo INSS. No evento de anúncio aí do acordo, a coordenadoria da primeira Câmara de Coordenação e Revisão explicou que a discussão acendeu um alerta vermelho, já que a decisão da Justiça Federal lá de Santa Catarina poderia se transformar num precedente capaz de abrir brechas para quem não tem o direito ao benefício recebê-lo de forma automática por conta aí por fim do prazo sem uma decisão do INSS. Então, portanto, lembrou-se daquele processo que pedi inicialmente 15 dias, depois foi transformado em 45 dias e que está sendo está parado, está sendo estudado lá no Supremo Tribunal Federal e se houver uma decisão de pagamento automático as pessoas que fizerem o pedido junto à Justiça que não for cumprido o prazo de 45 dias começam a receber o benefício até que o processo seja decidido. Se a pessoa ganhar continua recebendo, se a pessoa perder para de receber, mas seria uma forma de multar o INSS pela sua demora, então, portanto, processo na Justiça 45 dias não foi cumprido a resposta do INSS ele seria obrigado a pagar. Mas essa é uma questão que depende dessa decisão lá do Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral Federal o Leonardo Fernandes ressaltou que a conciliação vai evitar a judicialização do tema. No final desse vídeo, para você que realmente acompanha o canal, vou dar aqui um parecer sobre o que significa isso. Esse acordo que estamos analisando mostra um avanço institucional, as instituições se reuniram para encontrar a melhor solução para o cidadão, afirmou também Leonardo Rolim, presidente do INSS. Nossa cultura é a do entendimento, do diálogo, da composição, afirmou o ministro da Advocacia-Geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior. O Procurador-Geral Augusto Aras informou que há 1 milhão e 700 mil requerimentos de benefício em análise destes mais de 1 milhão aguardam a avaliação há mais de 45 dias. A fonte dessa notícia, dessa informação, para você saber de onde eu tirei essas informações, eu vou deixar aqui embaixo um link para você acessar aqui na descrição desse vídeo. Para você que ficou aqui, a questão é que eles querem evitar aqui a judicialização desse tema. eles querem que você não vá mais até a justiça, é isso mesmo. Então, eles colocaram prazos, limites, para que o INSS responda se você tem direito ou não e se for na justiça, pague o seu benefício dentro daquele prazo para que você não procure mais a justiça. Eles querem acabar com processos na justiça. Por quê? Um dos grandes prejuízos do Estado, eu falo do Brasil, da União hoje, é em relação a pagamentos do INSS, são pagamentos da Previdência. A grande maioria das pessoas que tem um pedido negado no INSS e que ingressam com um processo na justiça, que entram com um processo na justiça, é claro, sempre ajudados por um profissional, dependendo da sua documentação, sempre, advogado não ganha processo, nós vamos falar sobre isso no futuro, a questão é, a grande maioria ganha e consegue receber um dinheiro legal, uma indenização, eles falaram até sobre pegar esse dinheiro e utilizar os precatórios, mas precatória é dívida e tem que ser pago, não tem como fugir disso, o Estado não tem como fugir. Mas a grande questão é que a maioria das pessoas perdem o processo do INSS, entram na justiça e ganham, principalmente ajudados pelos profissionais, pelos advogados. Então a dica é essa, embora eles queiram que acabe com a judicialização, com que você procure a justiça, de maneira alguma, eu já digo a você, teve o benefício negado no INSS, procura um advogado, vê qual é a melhor saída para você conseguir entrar na justiça, garanto a você que se você tem a documentação necessária e seguir as recomendações, você vai ter sucesso, vai ganhar na justiça, é o maior prejuízo que o Estado tem, é porque a maioria ganha esses processos. Só queria falar alguma coisa aqui rapidamente, fico triste porque algumas pessoas que são clientes assim, às vezes eles deixam de ganhar o processo por não ouvirem as recomendações do profissional, levam documentação errada, não ouve as recomendações, são pessoas que estariam recebendo benefício para o resto das suas vidas, ou estariam ali amparadas, então portanto, ouça as recomendações que forem dadas, as orientações ali do seu advogado, ele está trabalhando para você, não leve documentos que não forem separados, que o seu advogado orientou, é a dica que eu deixo aqui, INSS negou, justiça, evite fazer ali, ouvi um comentário aqui outro dia que o meio mais rápido aí para se conseguir uma resposta era fazer um recurso no INSS, um cidadão colocou aqui nos comentários, então vamos lá, para o INSS conseguir arrumar a casa, ainda mais depois dessa pandemia, são necessários no mínimo segundo estudos aqui, inclusive foi matéria publicada que eu trouxe até vídeo aqui no canal, no mínimo 3 anos, o mesmo presidente do INSS aqui, Leonardo Rolim, que prometeu que outubro zeraria a fila do INSS porque o INSS não estava atendendo os funcionários todos trabalhando internamente, nós chegamos aqui, eles falam 1 milhão e 700 mil dos atuais, se for juntar todos, dá mais de 3 milhões de pessoas que estão aguardando uma resposta do INSS, é muito complicado, vai no mínimo 3 anos para conseguir arrumar a casa e nós sabemos que nesse meio de tempo surgirão outros problemas, infelizmente nós temos aí por exemplo essa tal de segunda onda que o governo proibiu que os municípios divulgassem os números aí da pandemia e agora ocultou e se escondeu porque somos um país de maricas afinal de contas, né, então agora como se voltou a mostrar os números parece que a coisa reacendeu aí o alerta mas a questão é que estava tudo escondido e você prejudicado como sempre como sempre digo aqui esperou-se passar as eleições para mostrar que a pandemia está longe de acabar infelizmente quem pagam nossos idosos aqui pessoas que ficam com sequelas aí trombose entre outros para alguns uma gripinha passageira para outros o fim da vida é uma situação complicadíssima a questão é o INSS voltando mesmo em meia pandemia e nós vamos ter aí um alerta no futuro dessa segunda onda infelizmente longe de mim eu perco muito com isso queria estar lá trabalhando meu grande público pessoas que eu trabalho aí prestando serviço a mais de 16 anos idosos pessoas de grupo de risco eu não posso ter um contato direto com esse público porque trabalho com muita gente aí posso prejudicar essas pessoas mas eu faço a minha parte aqui pretendo continuar trazendo essas informações por isso eu conto com você deixe o seu comentário aqui no canal e se inscreva para que eu possa trazer para vocês assim que o Supremo Tribunal Federal analisar esses termos aqui analisar se vai concordar com esse acordo feito pelo Ministério Público e o INSS para que você tenha prazos assim que fez o pedido do INSS você tem essas respostas o mais rápido possível seria melhor porque se for negado como eu disse às vezes a pessoa se entristece que teve o benefício negado mas é um presente que você recebe tendo a oportunidade de entrar na justiça e requerer o que é de direito para você fiquem com Deus um forte abraço a todos eu quero agradecer a todos que me fazem companhia todos os dias aqui no canal Deus abençoe as nossas famílias hoje é uma terça-feira 17 de novembro de 2020 se eu falei alguma coisa que desagradou alguém nem Jesus Cristo agradou então peço desculpa aqui a todos deixe seus comentários para que eu possa buscar matérias como essa e trazer novos vídeos no futuro meu muito obrigado um forte abraço para você de qualquer lugar do Brasil até de fora algumas pessoas vem aqui agradecer pessoas que estão morando fora do país abraço para todos até o próximo vídeo então portanto acordo firmado aqui entre o Ministério Público e o INSS anunciando prazos para as perícias médicas pediu ali no INSS agora tem tempo para resposta como eu sempre digo o INSS negou comemora suas chances de conseguir o benefício aumentam em muito forte abraço até o próximo vídeo e o próximo vídeo